Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre Overgrip Prime Tour, o melhor Overgrip da linha Red. Ele possui as mesmas dimensões dos Overgrips do mercado. Na parte superior, ele é composto por poliuretano com inúmeros micropórios que dão uma maior aderência. E na parte inferior, ele é composto por uma fibra de celulose que traz mais conforto e absorve vibração. O Overgrip Prime Tour, ele está disponível nas cores preto, branco, azul, cinza, verde e rosa. Se você quer um Overgrip de excelente qualidade e bastante conforto, pode ter certeza que o Overgrip Prime Tour é o Overgrip correto para você.